Oi meus queridos, tudo bem? Então, eu sou Franciane Patricio e eu vim falar um pouquinho sobre o que o floral fez na minha vida. Eu conheci o floral em 2012, florais de bar, com certeza muitos de vocês já devem ter ouvido falar. É uma solução de flores, né? A flor é a parte mais sutil da planta, então é feita uma solução onde nós tomamos e entramos em contato com a energia das flores. E essa solução vai limpando, abrindo, trazendo consciência no nosso campo energético. Então, uma das primeiras coisas que eu senti quando eu comecei a tomar o floral foi aqueles insights, sabe? Aquela coisa assim, poxa, eu estou fazendo tal coisa que eu achava que eu não fazia. Então, ele veio, eu chamo isso de consciência, né? Ele veio me mostrar coisas que eu não admitia que eu fazia, né? Foi muito difícil olhar para aquilo e dizer, nossa, eu faço realmente, eu faço isso. Mas foi muito curador também, libertador eu costumo dizer, porque quando você tem consciência do que você realmente está fazendo, você começa a mudar a sua realidade, né? Porque quando você faz no modelo automático, você faz e nem percebe, você acaba não entendendo por que as coisas não saem como você sonha, ou como você gostaria, ou por que é tudo tão difícil. E aí, quando você se vê fazendo, você acaba se deparando com uma situação que só você pode resolver. E aí, você acaba tendo que enfrentar e mudar. Eu acho que o floral também, ele vem para, ele te dá esse apoio energético. Eu costumo dizer assim, que quando você pensa uma coisa, faz outra e quer outra, você está em desequilíbrio, né? E aí, o floral, ele tem a intenção justamente de colocar esse pensar, sentir e querer em alinhamento. Então, você começa assim, meu, não está de acordo com o que eu quero. E aí, parece que vem uma força energética, assim, que te ajuda a mudar aquele comportamento, né? Então, você sai daquela coisa, assim, que é uma coisa e faz outra, né? Você começa a fazer coisas que condizem, que você sabe que é importante para chegar onde você quer ir. Então, esses pequenos exemplos são um motivo de eu tomar floresta desde 2012. Eu fiz muitas transformações interiores, graças a Deus, né? Então, assim, trabalhei a relação da minha criança interior, que era uma criança totalmente triste, com muita memória de abandono, rejeição, escassez. Então, escassez de amor, tem pouco amor para mim. Isso refletia tanto na minha questão individual, quanto na minha questão familiar, na minha questão dos relacionamentos. Então, entender e poder acolher essa criança triste e trazer a alegria dela foi libertador, de fato, né? Fora isso, automaticamente, quando eu peguei essa criança no colo, né? Eu fui melhorando os relacionamentos, fui melhorando a comunicação com os meus pais, que, graças a Deus, hoje eles estão muito presentes na minha vida, porque eu quero que estejam. Então, teve fases que eu, ai, não queria nem ver, não queria falar, não queria escutar. Hoje eu faço questão porque eu sinto falta e lá eu sinto aconchego que antes eu não sentia. Isso não mudou fora, mudou dentro, né? A partir do momento que eu comecei a querer, eu comecei a dar oportunidade de entender eles também. E, enfim, assim, eu confesso que cada dia mais eu acabo acessando coisas que eu fico olhando e digo, eu não tenho... Nossa, eu não imaginava que eu ia chegar nesse ponto, né? Por conta de tudo isso, hoje eu sou terapeuta, pelas transformações que eu consegui fazer através de mim. Ministro muitos cursos de florais, né? Faço atendimento, faço outros cursos, né? Por exemplo, o Resgate do Feminino Interior é um workshop que eu criei a partir do que eu acessei. Isso foi muito legal porque eu até estava pensando hoje que veio um insight tão bobo, assim, nesse negócio do Resgate do Feminino que foi... Eu estou usando a energia masculina ao invés da energia feminina. Mas eu nem entendia muito bem o que era energia feminina, o que era energia masculina. Isso veio pra mim, assim... E aí eu comecei a refletir sobre aquilo e pesquisar aquilo. E aí eu comecei a entender e acessar várias coisas incríveis. Graças a Deus eu sempre tive apoio terapêutico também, né? Faço sempre, toda a vida. Não pretendo deixar porque, por mais que os acessos são individuais, ajuda muito, muito, muito esse trabalho com outra pessoa, te mostrando coisas que, às vezes, sozinha, você demora mais, né? Pra acessar. E aí eu fui entendendo várias atitudes e várias posturas que eu tinha inconsciente, novamente. E quando eu fui acessando o que eu precisava, eu cheguei ao ponto de acessar meus ancestrais. E foi linda a mensagem que eu recebi deles. E foi por conta de tudo isso que aconteceu que eu fiz o evento Resgate do Feminino Interior. É o evento que eu tenho a maior paixão em fazer, como tudo que eu faço nessa área. Porque eu vejo o quanto é rápido... Como a gente traz rápido a consciência. Pra mim, que faço, mas pra todas as pessoas que participam, né? Então tem pessoas que chegam e dizem Nossa, a França mudou tão rápido a minha postura. Mas é porque agora você tá consciente. E aí fica mais fácil mesmo, mesmo, mesmo. Então é isso, né? Falando um pouquinho de mim, falando um pouquinho de Floral. Espero que inspirem vocês a conhecer, a buscar mais. A ficarem mais conscientes, porque é assim que a gente se cura. E é assim que a gente ajuda muito, muito, muito toda essa humanidade. Se gostou, compartilha, curte, porque é importante que outras pessoas vão tendo acesso. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Que muitos dos vídeos que é a proposta de gravar, eu trago em cima das perguntas que vocês têm. Que fica mais fácil, direciona e colabora também com o processo de vocês. Tá bom? Beijo no coração e até mais. Beijo no coração e até mais. Legenda Adriana Zanotto